Ora bem, pessoal, o capítulo 4 recebeu a 4ª temporada, portanto, temos novidades no mapa. Então, temos 3 zonas novas, que foram substituir zonas que, por mim, eram até bastante boas, não é? Destruíram-me 2 zonas em que eu costumava aterrar a maior parte das vezes, portanto, vou ter que encontrar novos locais. Mas, pronto, vamos então ouvir aqui algumas das novidades do mapa, portanto, acho que não, assim, em termos de promenagem, não houve assim grande coisa, mas, se nós formos aqui, por este lado, temos então aqui já a 1ª, portanto, temos aqui isto, que até parece ter um smile ali dentro da água, isto é o arquipélago aluado, portanto, temos aqui uma espécie de mini-resorts, não é? Estou de XPTO, portanto, é isso que temos. Aqui é por dentro, é isto, tudo, o seu mais fino requinte, entre quadros de coração e etc. Vamos ali, que é os lobos e tal, de metal. Temos aqui uma porta, não sei se está por isso. Ah, a casa de banho, espera, ah, a casa de banho, muito nice. Ah, e depois, pronto, temos aqui uma porta-corrente, vai dar aqui à parte do porto e, com isso, temos algumas ilhas, alguns barquinhos. Vamos agora ali para aquele lado. Este lado aqui tem aqui um pequeno, uma zona aqui de lazer. Temos, então, aqui mais, mais um quarto, não é? Portanto, muito G, tudo patrocinado aqui pelo quarto crescente deste, Eclipse, digamos assim. Portanto, isto é umas casinhas, basicamente é isso. Tem algum loot e depois esta parte aqui é um caminho, que deste lado também tem. E vai dar aqui a parte principal, que é esta mansão Zoha, com montes de piscinas, montes de cenas, que cativa pela luz, pelas sombras e pelo espaço. Isto, basicamente, é um mapa bastante bom. Bom, pá, temos algumas coisas que, pelos vistos, eles fizeram copy-paste, não é? Temos aqui mais donos de lazer. Aqui a água a cair. Muito nice. Mas, várias coisas aqui, vários pormenores, bastante por ririnhos. As televisões são sempre as mesmas e, assim, aqui em cima é que poderá haver alguma coisa nova. Temos aqui o estitué, temos aqui o slurp, dois tipos de slurp aqui. Temos aqui, também estão de dita, temos aqui uma piscina grande, com o logotipo lá em baixo. Temos aqui esta zona que é, tipo, a entrada. Portanto, tudo bem merecido. Aqui, não sei se está para a entrada. Ah, sim senhora. Portanto, temos aqui uma zona mais recatada. Aqui, claro, se vamos aqui para baixo. Vamos ter, então, aqui sítios que são bastante amplos. E já é um ambiente totalmente diferente. Conseguimos ver o sol que está em cima. Não sei se está para disparar, mas o sol que está em cima na piscina. Portanto, isto é um mapa já bastante bem trabalhado. E é uma coisa que nos deixa querer que estão-se a vincular mais no mapa. Claro, já estou no fim do mapa para este parque. E é isso que nós vimos. Mas é que esta zona, que é o cofre. Portanto, supostamente isto deve ter de vilões. Aqui não dá para subir, ok. Já dá, vamos almoçar um pouco mais rápido. Ah, queria sair agora aqui, não consigo. Tem que sair normal. Então, tem que ir para cima. Está bem? Aqui. Tem que passar aqui pela portinha. E agora aqui subir. Tem que subir outra vez. E pronto, vamos cá fora. Depois temos aqui estas entradas espetaculares. Não é? Temos aqui, tipo, post. O pessoal do desembargo e tal. Eu, quando, o primeiro jogo que eu fiz, aterrei aqui. Aterrei aqui. Tinha aqui uma daquelas C4. Pá, estava aqui um gajo aqui com uns... Com uns... Posso mostrar, se calhar. Se calhar na posse. Se calhar na dar. Isto na Playstation é um bocadinho muito mais maravilhosa. Mas pronto, está aqui. Estou aqui eu. Está tudo espetacular. Vou aqui para este lado. E depois, já tinha eliminado três. E consigo, então, aqui ver aqui os carrinhos e tal. Porque também já são carros diferentes. E temos esta zona aqui. Portanto, isto aqui é um L2 Resort. Esta zona aqui, não mudou muito. Mas mudou esta. Portanto, aqui, se está aqui esta casa. Não é? Que era a casa onde eu vinha depois de ir ali àquela que tinha aqui o celeiro e as cenas das chaves. Agora desapareceu. Não tenho mais esta zona que eu tanto gostava. E tenho ali aquele Resort todo. Agora. Um pouco assim mais depressa. Indo aqui para este lado. Vamos sair aqui um pouco mais para a frente. Ali para aquela grande lua. E temos aqui uma das melhores partes agora do mapa. Portanto, vocês veem que isto aqui é uma cena do caraças. E tem aqui, por exemplo, um Batrang. Mas isto aqui é qualquer coisa. Temos aqui um controle. Temos aqui esta ilha com altos e baixos. Cenas para subir, cenas para descer, baús e todo este aparato que veio substituir a Cidadão. A Cidadão. Pois, a Cidadão era assim alta. Não é? Agora temos este mais baixinho. E isto cá por dentro, pessoal, é uma coisa mesmo chique. Isto aqui é a alta segurança do Catano. Portanto, temos tudo isto. Portais. Portanto, temos várias coisas aqui. Eu não consegui ainda vir para aqui, porque agora o pessoal cai tudo aqui. Mas, quem cair aqui, já sabe que isto vai ter aqui um monte de cenas. Que vai puxar aqui bastante o nosso esforço para controlar aqui estas zonas. E claro, ter a melhor... Sair daqui com o melhor lute. E depois... Portanto, ainda mais um pouco a câmara. Temos aqui mais uma zona que... Eu guardando aqui o meu perdido. Que é ali para o Gelo. Portanto, aquelas casinhas vermelhas. Que vocês tanto gostavam. Agora não existem mais. E assim, um mapa tão montanhoso vai ficando sem as montanhas. Existem aqui estas duas. Que são, supostamente, as maiores. Ok? Como sempre. Podem ver se são as maiores. São os pedidos aqui do sítio. Temos aqui esta cena. Temos estas. Pronto. Temos aqui todo o sistema deste parque. Deste resort R+. Ou como é que te chamam? Resorts P+. Ou R+. Ou que é isto? E pá. Isto aqui é uma zona que isto aqui para disparar. E fazer barulhos. E etc. Meu Deus. Isto está lindo. Eu acho que isto está lindo. Acho que está bastante amplo. No estilo de combate que agora oferece. Temos zonas vastas. Com uma boa ligação às zonas que saíste. Já existiam. E, claramente, o mapa agora está super, super diversificado. Temos montes de cenas. E pá. Não sei o que é que vai mudar agora, proximamente. Mas, eu acredito que, com aquela máquina do tempo, ele vai puxar novas zonas. Ainda não percebi bem o que é que são estas antenas. Mas, é isso. Esta é a visão. A primeira visão, assim, do mapa. Vocês, agora, à medida que vão jogando, vão conhecendo. E temos novos também. E temos pontos de referência no mapa. São, então, estes POIs principais. Eu sou o Neto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Utilizei o código NETWEB para me apoiar no Fortnite. E, com isso, muito despeço. Muito obrigado. E vamos, então, jogar a temporada 4 do capítulo 4 de Fortnite. Arrasem. Fiquem bem. Fiquem bem.